Enquanto a presidente Dilma Rousseff discursava e falava sobre a entrega dos equipamentos para as cidades da região, líderes e sindicatos dos professores públicos se uniram em poços e protestaram as más condições de trabalho que eles enfrentam atualmente no Brasil. Os servidores públicos federais, eles não têm data base, direito esse que é garantido pela Constituição Federal. A nossa pauta também passa pelas 30 horas de jornada para os técnicos administrativos em educação em cumprimento a um decreto presidencial. A nossa pauta também passa pela democratização das instituições federais. A pitaço, faixas, caras pintadas e gritos pedindo a saída da Dilma do Poder foram algumas formas que os educadores encontraram para chamar atenção e marcar a vinda dela a poços. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Profissionais da educação que atuam em várias cidades do sul de Minas vieram até Poços para participar da manifestação. Eles reivindicam melhores condições de trabalho e aumento de salários para a categoria. A maioria dos integrantes se vestiu de preto e vaiou a presidente Dilma durante o discurso. A gente não quer ofender ninguém, porque a gente já está sendo ofendido o suficiente. Aqui ninguém merece ser estuprado, muito menos pela presidente do país. Presidente! Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos que a Dilma vá para fora do Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil!